Chazinha de limão De limão não, casca de limão É de limão? Limão é casca, rala limão Ele bota no congelador, ele fica duro, não é um pedaço de pau Aí ele rala e faz o chá Olha a minha voz, gente, porque não é rinite, não é sinisite, é faringite Tá? Tô com faringite, faringite alérgica E aí a minha voz fica essa voz assim, ô, trenço Mas é porque tá inflamado Seguimos tomando chazinha De limão quentinho, que é de infez, tá, gente? Segue a receita, ó, o limão, ele coloca pra congelar o limão inteiro Depois quando tá bem congelado, ele rala ele e faz o chá do limão com a casca, né? Quantidade eu não sei não, isso aí é quietinho, gente Aí ele adoçou um pouquinho, ficou melhor Também quentinho O que foi?